A APED forneceu um elemento muito importante, que é a lista dos bens mais consumidos pelos portugueses. E no cruzamento entre estas duas listas, de termos um cabaz saudável e de correspondermos na medida do possível aos bens alimentares mais consumidos pelos portugueses, e tendo em conta também a disponibilidade do Estado, foi desenhado um cabaz de apoio à produção e de atribuição do IVA Zero. No conjunto destas medidas, entre apoio à produção e perda de receita fiscal fruto do IVA Zero, este programa tem um custo total de cerca de 600 milhões de euros. É um esforço obviamente muito grande para um programa que tem um horizonte de seis meses, e ao longo do qual nós temos que ir acompanhando a evolução. Obviamente o compromisso que aqui temos hoje e que tornou este acordo possível é responder àquela questão que muitas pessoas colocam, é mas que garantias é que têm que reduzindo o IVA para zero, isso repercute efetivamente numa redução do preço. E aquele compromisso que o retalho alimentar aqui assumiu, é claro, é de repercutir a redução do IVA numa redução do preço. A segunda questão que as pessoas colocam é, e que garantias têm, de que é depois possível manter esse preço estabilizado. É a vontade que todos temos. Nos últimos semanas, há aliás registro de que os preços têm vindo a começar a ter uma redução. Esperamos que essa tendência se consolide e que acelere. Mas, obviamente, o preço não é só o IVA. Resulta também do preço da produção. E é por isso que este compromisso do Estado de reduzir o IVA, o compromisso do retalho alimentar de repercutir a descida do IVA na descida do preço, para ser sustentável, tem que ter uma outra linha de atuação, que é reforçar o apoio à produção, para que a produção possa também estabilizar os preços a que vende ao retalho os preços que depois nós, consumidores, vamos consumir.